Amor perfeito. Cândida recebe apoio que a surpreende, e Anselmo se dá mal com própria armação. Na novela das seis, a primeira dama de São Jacinto, está determinada a conquistar a prefeitura, para colaborar com o progresso da cidade. Em amor perfeito, Cândida não irá perder tempo. Mesmo antes de as eleições ocorrerem, a primeira dama de águas de São Jacinto, já está focada em convocar a população local, em especial, as mulheres, para explicar suas propostas. Mesmo sabendo que terá, que enfrentar o próprio marido, Anselmo, atual prefeito, e o filho mais velho, Gaspar, secretário de turismo, ela está comprometida com o talento política. Eu marquei esse encontro, para apresentar o meu programa de governo. Quero que vocês discutam, critiquem e deem sugestões, ao que eu estou propondo, começará ela, na reunião que organizou no Salão de Beleza do Grande Hotel. Neste momento, uma pessoa chegará atrasada e vai surpreender Cândida. Verônica. A baiana já contou à primeira dama da cidade toda a história sobre ter sido amante de Anselmo por mais de 20 anos, e sobre ele ser o pai de Julio. Mas as duas decidiram deixar o passado para trás, e, além do perdão, foram claras sobre o quanto admiram uma outra. Por isso, Verônica fará questão de dizer algumas palavras sobre a candidatura de Cândida. É muito importante que a gente tenha uma mulher na Prefeitura. E a dona Cândida, não podia ser mais qualificada. Posso dizer que no pouco tempo, em que a ela foi chefe de gabinete na Prefeitura, fez um trabalho excelente, lembrará a baiana, deixando Cândida emocionada. Armação. Paralelo a isso, Ivan irá à Prefeitura contar ao pai, e ao irmão mais velho, sobre o que a matriarca tem realizado, deixando os dois revoltados, afinal, a dupla sabe que ela é a pessoa na família com vocação e comprometimento para a política. Como é que pode? A mãe boicotando o próprio filho, irá reclamar Gaspar. Vocês sabem que quando a mãe põe algo na cabeça, ninguém tira, comentará Ivan. Eu vou dar um jeito de acabar com essa palhaçada e é hoje, declarará Anselmo, maquinando algo. De volta à reunião das mulheres, enquanto Cândida discursa sobre o seu projeto, o grupo ficará fascinado com as propostas da primeira dama de São Jacinto. Entre elas, uma creche na Prefeitura com refeições para as crianças, charretes para os turistas e mais estações ferroviárias pela cidade. Porém, todas serão surpreendidas quando um rato aparecer no salão, deixando o público presente em pânico. Ione será a pessoa responsável por espantar o bicho. Logo depois, com os ânimos acalmados, Cândida associará o ocorrido a um possível responsável. Isso tá muito cabuloso. Acho que eu sei, onde fica a toca desse rato. Você acha que esse rato entrou no salão, pra saber do meu projeto de governo? Ele veio foi de encomenda. Mãe, não, a senhora não tá achando que foi o pai, questionará a Luiz, o caçula dela. Tenho certeza. Foi aquele sacripanta do seu pai. Pra acabar com a nossa reunião, cravará ela, já sacando que isso foi armação de Anselmo. O tiro sai pela culatra. E, de fato, o palpite vai estar correto. Na prefeitura, Anselmo irá pagar um menino por ter realizado o serviço. Então quer dizer que a mulherada deu xilique quando viu o rato? Eu não disse que ia dar certo, Gaspar, comemorará ele. Muito bom serviço, garoto. Aqui tá o resto do pagamento, vai dizer Anselmo, entregando dinheiro. Mas o entretenimento por conta do sucesso da armação irá durar pouco. A dupla será surpreendida pela entrada de Verônica e Cândida na sala do prefeito, com a primeira dama carregando uma caixa. Vim devolver pro traste do seu pai, uma coisa que eu tenho certeza que é dele. Um fã dos seus queijos, Anselmo, dirá ela. Os dois vão ficar sem entender nada, mas, ao abrirem o objeto, vão ver o rato, e ficarão mais assustados, que as damas da reunião, com direito a Anselmo pulando na mesa de tanto medo. Isso é pra você entender que não é um ratinho de nada, que vai estragar os meus planos, finalizará ela. Tchau. 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 Tchau.